Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo de Battlefield 1. E esse vídeo em especial é pra comentar sobre essa atualização que a gente teve recentemente no jogo, a atualização de Páscoa. Que ocorreu, se eu não me engano, foi no dia 27 de março, né? Tem alguns dias. E eu gostaria de fazer um comentário aqui deixando a minha opinião sobre essa atualização. Mas primeiramente, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aí embaixo pra não perder nenhuma novidade do jogo. Eu sempre posto aqui pra vocês as novidades do game, que vai sair, etc. Inclusive, quem é inscrito aí, acompanhou, viu as notas de atualização, eu acho que duas semanas antes desse patch sair, né? Então, e também não esquece de me seguir nas redes sociais que vai ficar aí logo abaixo, certo? E como eu já mencionei, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa atualização que a gente teve recentemente no BF1. Que foi a atualização de Páscoa, que chegou, pelo menos pra mim, né? Isso varia de jogador pra jogador. Chegou pra mim pesando 4GB aí no Playstation 4, pra quem não sabe, eu jogo no PS4. E ela chegou pesando 4GB. A gente tinha de início alguns comentários sobre as novas variantes de armas. Inclusive, eu mostrei aqui no canal as 8 novas variantes que chegaram no CTE de PC. E o pessoal esperava, de fato, que elas sairiam aí pra todo mundo já nessa atualização. Era o esperado, né? Geralmente é isso. Alguma coisa vai pra teste no CTE e logo em seguida chega o jogo. Não necessariamente da mesma forma que esteja no CTE, com os ajustes, etc. E não foi isso que ocorreu dessa vez, né? A gente teve aí o teste das novas armas, mas essas armas não chegaram ao Battlefield 1, né? Bom, e muita gente se perguntou por que, Marcos, que elas não chegaram ao Battlefield 1. E eu diria pra vocês, pra quem acompanha o canal e pra quem não acompanha, pra quem acompanha o canal deve ter visto que, há umas duas semanas atrás, eu liberei uma notícia falando justamente sobre o fim do CTE dos consoles, né? E o CTE do PC foi noticiado aí pelo Jeff Braddock, o gerente da comunidade, de que nem tudo que chegasse ao CTE chegaria à versão final do jogo. Então, essa mudança ocorreu, eu acredito, que devido aos desenvolvedores terem sido boa parte direcionados ao Battlefield 2018, tanto que a gente teve extinção do CTE nos consoles, e eles deixaram, isso ficou até um pouco explícito na publicação do Braddock, né? Então, eles disseram isso, de que boa parte dos desenvolvedores já não estava mais lá, né? Ficou isso um pouco meio explícito lá, mas enfim. E aí, eles disseram que nem tudo que tivesse lá no PC chegasse ao CTE, chegaria de fato à versão final do jogo. E aí, essa seria a minha primeira hipótese pra que isso tenha ocorrido, né? Não tenha chegado as novas armas à versão final do Battlefield 1. E a segunda hipótese, que eu acho que é a mais provável, é que como a equipe tá menor agora, e a galera tá mais focada no Battlefield 2018, quando eu digo galera, são os desenvolvedores, estão mais focados no próximo Battlefield, né? Que a gente sabe que saiu em outubro desse ano. E a minha hipótese é que essas armas vão sair sim, e muito em breve. Acredito que, se não for nesse mês agora, o próximo, mas eu suponho que na próxima atualização desse próximo mês. Que deve chegar aí, como essa atualização chegou agora no final do mês, não acredito que a atualização vai chegar agora no começo de mês, então deve chegar ali lá pro meio ou final do próximo mês, as novas armas, as novas variantes. Bom, pelo menos isso é o que eu acredito, né? Outro ponto interessante, que eu achei bem interessante, bom, foi sobre o balanceamento de equipes. Pra quem acompanha o canal, novamente eu me remeto a comentar isso, pra quem acompanha o canal, eu tinha noticiado como essa mecânica funcionaria, né? De seleção de jogador, e passar um jogador de um time pro outro, etc. E eu tinha falado sobre isso num vídeo aqui, já há um certo tempo, deve ter aproximadamente uns dois meses. Eu comentei sobre essa mecânica que chegaria ao jogo, né? A gente sabia que ia chegar, não sabia quando exatamente. E finalmente ela chegou ao jogo. Mas ela chegou bugada. E aí eles falaram um pouquinho sobre essa mecânica, e disseram que dava pra desligar ela quando eles quisessem, sem ter que lançar uma atualização pra isso. E foi isso que ocorreu. Eles desativaram por conta de um bug, não sei exatamente o que que tava ocorrendo. E também, acredito que eles já tenham corrigido, já esteja funcionando normalmente no jogo. Mas assim, de início eles desligaram ali, foi no primeiro dia, eles reconheceram esse bug, tava tendo um bug. Como eu disse, não sei exatamente o que tava ocorrendo com esse bug aí, desse balanceador de equipes. E eles desativaram, e bom, essa é uma coisa que eu geralmente sofria bastante. Eu entrava às vezes em uma partida, e tava um time ganhando de mil, e o meu time tava com quatrocentos, trezentos. Isso é um, assim, pode não parecer pra vocês, mas é uma vitória absurda. No Battlefield 1 é mil, a quatrocentos, mil é quinhentos. Um time dá literalmente um pau no outro, assim, o outro sofre bastante pra jogar. Quando se depara com esse tipo de situação, né. Em que o time tá ganhando de uma vitória de mil a seiscentos. Até de mil a setecentos já fica mais complicadinho. Mas de mil a quinhentos, era algo que comigo, pelo menos, que jogava no PlayStation 4, era um pouco frequente. Então eu sofria bastante com isso, de entrar numa partida em que o meu time tava perdendo. E, obviamente, eu entrava no time que tava perdendo, porque algum jogador do time que tava perdendo saiu, justamente porque tava perdendo, né, a maioria das vezes. E aí, você, que entrou no meio da partida, fica um pouco prejudicado por isso. E não tinha um balanceamento pra resolver isso. Você ficava meio, caramba, eu entrei no time, o time tá tomando, tá perdendo de um, tipo, um score absurdo. E você ficava meio assim na partida. E, às vezes, na próxima partida, isso era basicamente a mesma coisa. E agora, eles adicionaram um balanceador de equipes. Eu acho que fãs são muito positivos no jogo. O jogo tava precisando muito. Eu, desde o começo, eu me perguntava por que que o Battlefield 4 tinha e o Battlefield 1 não tinha. Lá era o autobalance, se eu não me engano, né, no BF4. Então, é assim, uma adição muito positiva que eu sinto que o jogo tava precisando, o jogo precisava de alguma coisa, assim, até mesmo pra dar um equilíbrio, assim. na gameplay, né, no game em si, na partida, né, de conquista, TDM, etc. Uma outra edição muito, assim, muito... Na verdade, não foi nenhuma edição, né. Foi uma correção que eu diria que foi muito positiva. Foi sobre a correção do ambiente interno, a visibilidade do ambiente externo, em relação ao interno, né. Quando você tá no ambiente interno ali, você, então, não conseguia visualizar muito bem o que tava do lado de fora. O que causava uma grande desvantagem aí pro pessoal que, às vezes, tava ali dentro da casa, pegando um couve, ou coisa do tipo, e tinha uma certa dificuldade ali pra ver o pessoal do lado de fora. Isso era uma coisa comum, né, todo mundo tinha esse problema, e em todos os mapas do jogo, basicamente, e isso não só quando você tava numa janela, quando você tava... Qualquer ambiente interno, você sofria pra ver o lado de fora, era realmente bem ruim, e é uma coisa que atrapalha no gameplay, né. Vocês vão tá vendo até, inclusive, em âmenzinha aí, essa... Uma comparação do antes e depois, e isso melhorou muito. Bom, a gente tinha esse problema, e isso foi, assim, praticamente resolvido, pelo menos aí, não foram em todos os mapas, eu deixo bem claro isso, não foram em todos os mapas, infelizmente não foram em todos os mapas, mas foi em boa parte dos mapas, a gente teve aí, não sei se foram sete ou nove mapas, e se me perguntassem se eu acho que isso vai chegar aos outros mapas, sim. Eu acredito que isso vai chegar, pelo menos, assim, a todos os mapas, eu acredito que vai chegar, porque se eles começaram corrigindo isso, eles não devem parar, mas talvez não chegue tão de imediato, assim, talvez até o meio do ano, já tenha chegado pra todos. E essa é uma mudança que eu diria também, assim como o autobalance, né, que é o balanceador de equipes, é... Outra mudança que eu diria, que já deveria estar presente no jogo, há muito tempo, eu confesso de que, quando eu joguei a beta, lá do Battlefield 1, lá em... Se não me engano, foi em agosto de 2016, né, eu lembro que, quando eu joguei, eu senti esse probleminha, eu fiquei, caramba, que isso é um pouco ruim, né, mas eu fiquei, cara, o jogo tá na versão beta, né, não tem como a gente cobrar muito de um jogo que tá na beta, né, aliás, ele tá na beta. Então, é uma coisa que eu, assim, já notei desde o começo, e eu nunca vi eles mexerem nisso, nunca vi alguma coisa mudar em relação a isso, e, finalmente, a gente teve uma correçãozinha dessa parte. Um comentário que eu gostaria de fazer aqui, é sobre as notas de atualização. A gente teve a atualização no dia 27, e, geralmente, essas notas de atualização, elas saem aí no mesmo dia, né, geralmente saem algumas horas depois dessa atualização, que, falando do horário aqui do Brasil, essa atualização começa a sair 5 da manhã, pro PC, e vem Xbox One, Playstation 4, uma hora em seguida cada um, né, é... E aí, essas notas de atualização saíram no mesmo dia, em inglês, e elas não saíram em português. Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 31, no sábado à noite, né, e até o presente momento a gente não tem notas de atualização em português. E eu faço um comentário sobre isso, porque eu acho que nenhum, nenhum de vocês, nenhum de nós, falando como jogadores, nenhum de nós somos obrigados a saber inglês aí, ou francês, que se eu não me engano saiu também em francês, deve ter saído em outras línguas, né, mas enfim, eu acho que nenhum de nós é obrigado a saber ler em inglês, pra ver notas de atualização, então eu, como sempre, eu sempre pego aqui conteúdos em inglês, eu já tô acostumado com bastante inglês, é, pelo menos, é, quando se fala de notícias aí, de Battlefield, né, em fóruns, conversas de desenvolvedores, que é de lá que eu retiro o conteúdo que eu publico pra vocês, que eu consigo notícias sobre alguma atualização futura, é, com conversa em inglês, então eu já tô habituado, eu fui lá, traduzi, e, bom, postei aqui pra vocês como eu sempre faço, mas vocês como usuários normais, é, fica uma situação complicada, porque você às vezes quer abrir somente o site e ler o conteúdo em português, e o conteúdo não tá disponível em português, o que eu acho uma coisa extremamente ruim, e mostra que, tipo assim, a gente, pô, por que que saiam outras línguas e não saiu pra gente em português do Brasil, eu, eu, eu confesso que eu me perguntei isso, né, pra mim não me atrapalhou nada absurdamente, tiveram sites que traduziram por conta própria, essas notas de atualização impostaram, né, não foi, é, algo que, assim, não é algo extremamente complexo, complicado, mas, é, pra quem, pra pessoa que simplesmente quer ler a nota de atualização, quer simplesmente entrar no site e ler, fica um pouquinho ruim, algumas coisas vão pra entender, sim, mas tem palavras muito específicas, termos muito específicos, que acaba sendo um pouquinho ruim, então, eu acho que isso foi uma coisa muito negativa, essa atualização, é, eles não darem uma atenção pra gente do Brasil, falando assim, né, falando, sendo sincero, então, assim, no geral, foi uma atualização muito importante pro jogo, foi, foi uma atualização extremamente importante pro Battlefield 1, eu sinto que tinha, assim, a necessidade de diversas mudanças que chegaram agora, já terem chegado a mais tempo, porque são coisas que, é, não são coisas bobas, eu diria, são coisas que, tem uma certa influência muito grande no, no modo multiplayer, como, por exemplo, a visibilidade, a gente percebeu, por exemplo, que nessa atualização, a gente não teve uma publicação de novo conteúdo, como, como assim, a gente não teve novos mapas, novas armas, não tive, não teve isso, é, como nas outras atualizações, não todas, mas, sempre eles estavam se preocupando ali com os próximos, próximas expansões, então, eu vejo que, eles se preocuparam no começo em lançar conteúdo novo, e agora eles estão vendo aí, é, os problemas maiores, que eles estão, assim, corrigindo, e que tá indo aos poucos, até, porque a equipe tá menor, né, como eu comentei aqui, a equipe de desenvolvimento do Battlefield 1, pelo visto, tá menor, tanto que eles tiraram o CTA dos consoles, então, assim, tem muitas mudanças positivas, tem, mas a questão é, é, a gente tem, é, será que a gente não já deveria ter tido, tanta coisa assim, antes, né, então, eu fico me perguntando isso, e deixo até pra vocês, comentarem sobre isso no vídeo, eu queria, sinceramente, saber, o que que vocês acharam dessa atualização, que eu acho que foi, como eu disse, uma atualização muito boa, mas, que, poderia já ter chego antes, pelo menos as mudanças, né, por exemplo, o balanceador de equipes, eu acho, assim, de extrema importância pro jogo, de extrema importância, e afeta bastante no gameplay, né, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, justamente, sobre isso, sobre essa atualização, e, no mais, é isso aí, eu, acho que ficou bem claro aqui, a minha opinião, sobre diversos aspectos, né, a gente, deixo claro também, que tiveram, não foram só essas mudanças, que a gente teve no jogo, a gente teve correções, umas correções, assim, na interface do jogo, não são coisas, muitas das vezes, eu diria que 90% do que foi listado lá, usuários normais não percebem, até mesmo eu não percebo, você não percebe, ou algumas outras pessoas não percebem, porque são coisas realmente muito específicas, às vezes, uma animação de uma arma, uma coisa bem pequena, assim, né, colisões, você tá colidindo com coisas invisíveis, e coisas desse tipo, assim, então não foram coisas que eu diria que são, assim, extremamente, visíveis e tal, então a gente teve sim, uma lista em inglês lá, como eu já disse, de outras coisas que foram corrigidas, como a gente sempre tem correções, mas são coisas que a esse ponto, né, são coisas menores, eu diria, certo? Mas é isso aí galera, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, como eu já disse, e gostaria de pedir aí, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, pra não perder nenhuma novidade, e se você curtiu esse vídeo, não esqueça aí de deixar aquele like, porque isso ajuda pra caramba o canal, sério, isso ajuda muito, e se você curtiu mesmo, compartilhe com seus amigos, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e valeu! E então, e aí a e aí a Legenda Adriana Zanotto